Este vídeo está trazido a vocês por G2A.com E boas pessoal! Estamos em mais um vídeo para mais um vídeo de apostas aqui no SkinJoker É verdade, estamos aqui para mais um videozinho de apostas no SkinJoker No canal vocês gastam muito e apoiam a Braba Por isso obrigado pelo vosso feedback que tenho dado aqui nas apostas do SkinJoker Que grande parceria no canal Thank you so much to do SkinJoker, you know in my English she's so bad But yeah, por isso pessoal de Amon já sabem apoiar aqui o vídeo do SkinJoker Se quiserem mais vídeos no canal de apostas aqui no SkinJoker Não se esqueça de deixar o vosso likezinho E já sabem, o link do SkinJoker para apostarem está sempre aí na descrição Caso queirem apostar, passem por lá e estourem ao vosso seguito E pode ser que fiquem ricos Porque por acaso aqui tem ganhado imenso Fiz a minha faca, graças a Deus, obrigado À pala do SkinJoker e brevemente irão vir nos seguidores Porque o feedback no SkinJoker tem sido bastante perreiro E pronto e as coisas também tem corrido da melhor forma Por isso, vamos esperar provavelmente que esta porta acabe Que é para entrar no próximo porque eu já estou a ver que aqui Vamos saber como é que estão aqui os nossos tickets Ticete para baixo ali meu friend Ei carago, uma faquinha já mano Mnobayonet Ultraviolet Mas esta parece que foi raspada no torreno pois É bem parecida, Battlescar, raspada na batalha, exatamente Por isso, esta aqui é um bocado mano Eu devia ter trazido uma garrafa d'água depois com o Z de Gargantas chicas Pessoal, se quiserem comprar uma camisola igual a estas Que uma comida é abrida aí Está aí o link da Megafone, ok Passem por lá, usem o código FSC Para teres 7% de desconto Ou 8, não sei, é 7 ou é 8? É 8 quase de certeza Como é que eu me fui esquecer disto mano? Eu não entendo, talvez desculpa ok Mas está aí o link da Megafone para comprarem à vontade E vamos aqui apostar umas coisas Não sei o que é que vou Começar a apostar 10 dólares em mesmo tipo DOLA 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 O que é que se eu? Hum, ticket médio Se acabas para que alguém aposte, não é puto? Olha, olha, olha o Moraes Olha o Moraes O Moraes está aí, não é velho? O time Moraes apostando Te foder, puto, te foder Agora não quero ganhar um inventário Wait a shit mano Pronto, vamos apostar ok Estamos a tentar entrar nos potes Mas não está a dar Não está a dar para entrar no potes De qualquer forma, temos que esperar, não é? Ah ok, obrigado, obrigado mano Bem, vou por aqui uma capazinha Vou por aqui mais merdas Quando digo merdas, literalmente, ok Dois, eu gosto de pôr cinco items pelo menos não Não vou por iguais porque acho que dá azar Cinco, ok Onze dólar a dólar E vamos aqui aceitar Não, isso para demorar Temos que aceitar no browser ainda Oh God, que bitch Vamos aceitar só aqui no browser Bem, um souvenir Bem, um souvenir Um souvenir, eu gosto de mandar os souvenirs com a pizza Porquê pessoal? Porque eu não gosto de souvenirs Estão a perceber? Souvenirs é... Eu não gosto de apostar souvenirs Eu gosto de apostar souvenirs basicamente Porque é que eles não dão para vender na Steam Não dão para fazer coleção Os souvenirs sabem mesmo basicamente para apostar Dá para vender na Steam Mas ninguém os compra Literalmente ninguém os compra Pouca gente Vocês raramente vêm tipo Imaginem Esta arma que eu estou aqui a meter Como souvenir Imaginem, ela tem Há para aí tipo uma à venda A arma normal é tipo sem Ah não, à venda por dia Ok, por dia vende-se tipo uma destas de souvenir E sem ser souvenir Não Por isso e há Bem, eu vou morar isto aí Provavelmente vai começar já De nojo, não é? Que é normal Pronto, mas não é? Também vai entrar no pote e tentar limpar Tem ali duas chaves pá Com estas duas chaves Depois não as posso abrir Em live stream Ou não Ou não, provavelmente vou abri-las off camera Provavelmente Puto, eu não... Estou a pensar muito seriamente Eu nem sei onde é que entrei no pote Pronto, o que eu sei É que eu apostei 11 dólares Ok, o pote está em 38 Neste momento estou com 29% Quase 30, não é? 29 é quase 30 É 29 29 e 19 Isto não é redonda Só se fosse para aí 29 e 8 Pronto, isto tinha aquela percentagem mesmo tipo Super picuinhas Mas de qualquer forma Ok Temos 29% de vitória Vamos verificar Se ganhámos ou não Para já está um pote muito calmo Ok, bom Pronto Valeu antes do tempo 49 dólares no pote Quase 50 Apostei 11 Temos 22% Por isso Está um bom pote mano Está um bom pote Para quem aposta 11 Tem probabilidade de ganhar 50 Que pá, é bué Não é 50 porque Há as percentagens e tal Mas pelo menos são 45 Para volta disso 42 Não é mau Por isso bora lá Cai Nightmare Cai, 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 cai Podias parar no Nightmare mano Oi Para, 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 para Para, para, para Era ao lado mano Não há ainda jeito bro Seu, seu low ticket Não sei se alguém reparou Foi por pouco que eu não ganhei Na realidade Como esta merda demorou tipo 70 horas a entrar Tinha perdido na mesma Na realidade agora que o pente Tinha perdido na mesma Mas qualquer forma ok De qualquer forma Saiu um low ticket Podia ter saído um ticket Um bocado mais alto Mas não Perdes o pote Porque aquilo arrasta para o lado Era Podia ter saído lá pá Não importa pronto Vamos fazer double Double team up Agora vamos entrar Para puxar pelo pote E depois vamos pôr mais à frente Para puxar para os grandes Por isso vamos por aqui 10 dólar a dólar No fundo é sempre que eu ponho 12 Pronto É parecido É parecido É parecido É parecido Pronto Não importa Vamos tentar entrar aqui com o pote Mais 10 dólares O pote vai ficar em 24 E depois vou acrescentar em uma arma de 20 Pote Eu estou a tentar entrar no pote Pá Sinceramente Desculpem pelo ruído Ok Não é ruído Não dá ruído isto Dei uma cacetada no mic E fez um barulho um bocado Esquisito Bem Quando aparecer os 50 segundos Eu começo a tentar preparar outra Fase da bet Vou meter mais 20 dólares em cima Provavelmente vou perder Se perder Foda Não é safoda Uma pessoa gosta de ganhar Mas vamos tentar As aulas Tentar ganhar o pote Que isto não corre sempre da melhor falar Mas vou tentar Vamos tentar Deitar Ganhar o pote Pode não acontecer isso Mas uma pessoa esforça-se Para um dia Acontecer essas coisas Não sei porque estou a fazer cara de tatado para a camera Porque eu sou retardado Na realidade muito Parabéns Ninguém aposta Ok Calma que já está a subir a parede A parada A parada Bem vamos lá entrar então Vou por aqui esta arma de 20 Uma arma de 20 Isto vai dar merda Eu acho que isto vai dar merda Vou por uma arma de 20 E vou ficar sem o meu pote O que eu estou a falar brasileiro Não é brasileiro Isto é português do Brasil Ok? Mas eu não estou a falar para brincar Gozar Apenas na brincar Melhor no fundo brincar né Mas não é nada mal Ok amigos Por isso não vai dar não Então se eu me quero quebrar não Brincadeira Bem Pode aceitar rápido Rápido Você tem que aceitar um dólar 60 dólares 60 dólares 60 dólares Scientist Dólar 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 offset Pinta aí! Sai, Knight! Sai! Para, 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 para... Yeah! Ganhei! GG, motherfuckers! Aí está! Easy! Aí está, mano. Muito easy, mano. 32 dólares ganha-se 84, que é quase mais que o dobro ainda. GG! Vamos dizer-me aqui mesmo. GG! Muito easy, meus putos. Muito easy. Aí está. Já receberam a beta. Isto é rápido. É rápido mesmo. É rápido o meu body. Olha aí está, mano. Isto está. Olha aí. Pumbas. Caralho. E boas stickers, mano. I don't want stickers, bro. Está ali a minha M4. Aí está, pessoal. Isto é que eu gosto de ganhar botes, mano. Olha aí. Só coisinhas, mesmo. Olha para isto. Pumbas. Estão. Espesadas, mesmo. Eu gosto de falar, eu juro, sabe-me bem limpar botes, mano. Quando vocês veem aquela cena a rodar, e vocês tipo... Au! Cair lá em cima, vocês tipo... Yeah! Vamos tentar entrar agora no próximo bot. Bora. Olha, isso eu abaixo. Não foi com aqueles 20 finais que eu ganhei. Calma lá. Foi com os primeiros. Eu não precisava ter posto mais dinheiro no fundo. Foi com a parte final. Foi com o início. Ali aqueles 1.800. Ok, ok. Pronto. Pelos vistos, a minha ideia está mal. Estava a pensar que ia ser um ticket alto. Que eu aprecio um ticket baixo. Por isso... Yeah. Não ganhei, tipo... Digamos, pela aquela parte final do que apostei. Ganhei pela parte inicial. Agora, pronto. Se calhar, vou apostar só para apostar. Porque eu tive que o pessoal está meio morto, né? Porque o pessoal deixa-me dar aqui que é 10 dólares. Ok. Já estão a entrar outra vez, amigos. Vou tentar entrar. Eu queria ver se entrar um bocado off- Off-Cena. 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 Oh! Off-Cena. Não, mas tem um CD de música. O CD de música é mesmo para pôr. Eu gosto de desemparo. Onde é que está o CD de música? Mano, é que está aqui? CD de música. Olá! CD de música. E aí, puto. Já está em 19. Tenho que despechar, mano. Já não vou a tempo. Provavelmente já não vou a tempo. Mas ao menos sentei, né? Não gosto de dizer. Gosto de tentar, amigos. Já não vou entrar no spot, com a certeza. Demorei muito tempo a escolher o que pôr. E todos os segundos são muito importantes. Night Filosofo. Será que dá ainda? Será que dá ainda? Será que dá ainda, Night? Aceita, aceita, aceita. Estou a clicar, mano, que não vai ser amanhã. Achei-vos mesmo. Clicar que não vai ser amanhã. Pessoal, eu acho que ganhava se entrasse no fim. Deixa eu ver se consigo entrar. Faltam 10 segundos. Já aceitei isto. Está uma bola que bugou, mano. Será que entrei? Não entrei. Não vou entrar. Não vou entrar. Já dá bug. Está bug. Entre. Entre, Night. Entre. Entre. Não vou entrar. Não vou entrar. Entrei. Yeah. Consegui entrar. Bora lá. Bora lá, mano. Consegui entrar mesmo no fim. Consegui entrar mesmo no fim. Tem ali três keys, puto. Tem ali três keys. Tem ali três keys. Tem ali três keys. Bora lá, puto. Olha. 10 dólares mais 40 dólares para o bolso. Muito easy mesmo. Easy, puto. GG mesmo. O Night sabia, pá. O Night ao bocado apostou. Se vocês repararam, apostei por título alto. Ai, mano. Tenho várias chaves aqui agora. Três keys, bro. Três keys, bro. Tenho três keys. Três, três, três keys. Três, três, três keys. Espetáculo, mano. Espetáculo. 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 Aí está, pessoal. Isso sabe bem, meninos. Sabe mesmo bem. É bem quando vocês conseguem atingir o cara, meninos. Sabe bem, puto. Então, olha. Mais umas skins para o bolso. Estamos a fazer um bom profito aqui. Muito bom profito. E boé que é que é isso aí, mano. Depois de abrir em live. Ou em vídeo, não sei. Depois de dar a minha ideia. Minha ideia. Não faço ideia. Para hoje, mano. Era giro, pá. Que isto fosse rápido até, pá. Era giro, pá. Que se espechasse. Não abre, mano. Bom, disto o quadro está aqui, tipo, a pensar. Ok, já está. Já está. Vou postar aqui rapidinho. Não, mano. Dois potes seguidos, pá. E fico mesmo feliz com alguém. Dois potes seguidos. Duro-te mesmo. Duro-te mesmo. Dois potes seguidos é mesmo a mim. Só por causa dois potes seguidos. Palombas. M4. Pauas. Bora lá. Aceitar. Meteu M4. Que meti ao bocado. Porque esta M4 deu boé da sorte, sabes? Porque se esta M4 deu boé da sorte, eu vou tentá-la para lá outra vez. Bom, mano. Pode ser que tenha sorte de novo. E a seguir, aposto ali os stickers e essa pilha toda que eu tenho aqui, que não quero para nada. Porque para vender é um bocado furtido de baixo. E se vamos lá aceitar, isto está a aceitar na Steam. Na Steam. 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 Bom música esta. E está a aceitar. Enter M4. Rápido. Rápido. Não entre. Está a demorar duas horas. Literalmente. Ok, já está. Bora, bora, bora. Bora. Entre potes. É para ganhar. Não. Provavelmente vai apostar e não vai dar em nada, pessoal. Pessoal, quem estiver a ver... Vamos fazer para o pessoal, tipo, comentar aí para eu sabia quem gosta mesmo do Manite. Fica aí, comenta hashtag eu, que é para eu saber quem está ainda a ver o vídeo. Porque já passaram tipo 12 minutos, quero saber quem é que aguenta a levar com os meus berros, com as minhas vitórias. Por isso, vitórias, que é como bitor. É com V de vaca, mas eu uso o B porque... Sou otário. Por isso, de qualquer forma, quem ainda está a aguentar com os meus berros, 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 berros. Comenta aí hashtag eu. Não, mano, se ganha em três vezes aqui, dá-me killstreak. Killstreak, killstreak, killstreak. Yes. Solta a med. Se eu, se eu, se eu ganhasse outra... 98 dólares em jogo. Quase poche aí, mano. São quase poche em dólares. Será? Será que são quase poche em dólares? E Nightmare, será que pode ter a probabilidade de ganhar três vitórias seguidas? Quem sabe? Não faço puta de ideia. Vamos ver. Serão três vitórias seguidas? Serão três potes seguidos? Oh my fucking god! Será? Será? Era sorte mais. Ser muito sincero, era muita sorte, putos. Eu fui ticket alto. Era muito sorte, mas ticket alto? Não. Não, pode estar para 140 mil e... 149, eu nem reparei. Ai, acho que me deu 50 pau. Ai, está tudo. Eu não tinha reparado, sinceramente. Bom, agora... Limpar aqui os stickers dessa merda. Sim, pessoal, tenho três facas. A minha, o T-Teams me deu. É anti-Teams. Se tivés a ver, mano, comenta aí. Graças a ver muito. E pronto, tenho aqui a minha antiga faca. Aqui eu não a vendi, pá. Na realidade, tenho medo de me liberar dela, bem. Continuando. Vamos pôr aqui mais uns stickersitos. Tenho aqui o best stickers para pôr. São stickers. 8. Gosto de pôr sempre 10 items, vocês já sabem. 9, 10. E 10 dólares. 10 items, mas 10 dólares. É tipo, tento sempre pôr assim, algo desse género, né, mano? Pelo menos é para mais. É para tentar dar aquela chance de vitória. Às vezes, às vezes, fácil de querer. Pronto, mais aqui uma apostazinha. E vamos ver como é que corre, né, mano? Come on, come on. Eu estou muito iPad, pessoal. Estou a falar muito a sério. Eu estou muito iPad, muito iPad mesmo. Olha, já está aqui a proposta. Bora lá, acho que é paz. Vamos aceitar. Pode também se eu tenho 8 dólares ainda. Pessoal, está aqui para dormir, tipo... Não aposto, pá. Ei, mano. Nada parece 20 e tal, né, direito? Não é direito. Não é direito. Não é direito. Não é direito. Vamos lá, pessoal. Vamos ver se conseguimos entrar mais um pote e dar o... E ganha... Ui, mais 3 chaves, mano. Por acaso, as chaves já vem um bom jeito. Porque eu quero fazer um case-op. Então as chaves iam dar muuuito jeito. Muuuuito jeito. Muuuuito jeito. Muuuuito jeito. Muuuuito jeito. Não sei. Não perguntei um porquê de eu estar tipo... iPad. Não faço por ttd. Porquê? Não, por acaso, hoje o dia está a correr bastante bem. Por isso é que eu estou iPad. Vamos ver se continua a correr aqui nas apostas. Para já, até não está. Bom, todo é, mano. Por isso, pode ser que continue desta forma. Ou não. Não faço ideia. Estamos com 38 dólares agora em jogo. Já tivemos um pote ali dos Antiquarião. Está aqui embaixo. Agora estamos com 38. Pode ser que estou tanto. Se ganhe mais um pote, quero agir. Tenho ali mais 3 chaves. Dá para poupar mais giro. Porque as chaves agora é guardá-las. Para um case-opening. Por isso, já, dava jeito. Sinceramente, pessoal, dava muito jeito. Vamos ver o que é que é sorte nos reserva. Não, não. Na realidade, tem outras chaves. Tem 3, 4 chaves. Tem mais chaves CSG. As chaves CSG são bastante boas. Na realidade. Assim fazia aí um case-opening dos bons. Não sei. Sinceramente, não sei. Alguém podia mais apostar, mano. Pode ficar assim mais. Meu Deus. Não. 4 chaves era bom para mim, mano. Sinceramente, as 4 chaves. Eu não importava nada já de ficar com elas. Quais são estas dual beredas? And I to the Navy. Ok. Isso é um bocado. Peace. Ok. Vai rodar. Manu night. Vamos manu night. Não. Não. Está a rodar ainda. Calma, night. Perdi, amigos. Perdi. O gajo esteve mais short que eu agora. Não podia fazer nada, né? O gajo esteve mais short que eu agora, que nem este pote. Mas uma pessoa faz o possível, né? A pessoa faz o possível, mas nem sempre consegue. Acabei por perder. Vamos pôr agora 15, né? Digo eu. Vou pôr volta de 15. 12, 12, 12, 12, 13. Agora pôr 15. É frio, né, mano? Volta pôr 15. Volta pouco. O que é que vais pôr mais? Não sei. É legal. O que é que eu posso pôr esta aqui? Não dá os 15. Estão a ver, pessoal? Isto é que eu fico triste. Sinto pôr os 15 e não dá. 14. 14 não é 15, né, amigo? Você tem que saber contar, nightmare. Está a contar muito mal. Não é que está o 15 aqui, meu amor. Nem pariu. Vou pôr esta aqui. Descisa a 17. Pronto. Se é pôr 17, um gajo mete 20. 20, 20, 20, 20. De 6, 7, 8, 9, 10. É assim. 20 dólar. Meti 11 armas. Quando eu meto sempre 10, meti 11. Pode abarilear um bocado. Pode ser que... Tanto alguém já está a entrar. Não pode, amigos. Pode ser que dê sorte. Pode ser que não. Nunca se sabe, né? Por isso, vamos ver o que é que a sorte nos reserva. É a vai ser a última aposta, pessoal. Muito provavelmente. Não, vai ser a última aposta. Toma, não estão boas. Vai ser a última aposta. Mais 20 dólares. Dólares. 20 dólares. Aqui no fim. In the hand. Traduzir para o pessoal que me percebe em inglês. Bora lá aqui aceitar. Oh, 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 oh. Não aceita, mano. Está a demorar tipo 12 horas. Aceita, aceita, aceita. I'm sorry. Mano, como é que isto é possível? Vocês começam a tossir e depois vem um bagulho para o olho. Isto é impossível, mano. Vocês... Primeiro estou sempre para cacete. Está a botar cacete. Está a botar cacete. Depois vem um bagulho para o olho. Não percebo isto. Bem, preciso é da sua nariz. Hoje tenho aqui duas embalagens de lenço. Estão a ver. Estou um bocado constipado. Por isso, é normal. Pronto. Esta vai ser a última aposta. Pessoal, confiram. Deixa-me só. Ah, dar aqui uma passadazinha no nariz. Que estou calchado. Pronto. Mas esta vai ser a última aposta. Porquê, não é? Porquê vai ser a última? Porque o vídeo já está a ficar com o tempo necessário. Porque não levou-me 20 minutinhos. Aquele tempo tipo normal. Que não é que gosta de pôr. Por isso, já. Vamos ver agora se esta... Oh, olha o Bernie meteu 4 dólares. Pronto. Para já. O potado. Ele não está a espécie. Quase tudo para mim. Posso perder a mesma. Como é óbvio. Mas era fixe que o pessoal se picasse mais um bocado. Não é pá? Porque no fundo aqui não ganho nada. Eu roubo-me aquelas skins. Muito sinceramente. Quanto é que vale este sticker? Headshot Guarantee. Ah, 1,16. Que ainda não há muita gente no dólar. Por isso não vou... Dependeria, pá, é pouco. Não. Às sabendo que há pessoas tipo que hoje em dia passam fã. Por isso não se vai a brincar com estas coisas. Não é? Segurei-te, pé. Bem, a melhor arma é que a minha algo de torque. Que está a factoring you to star trek. Bó, sim. Ah, ok. A melhor coisa é uma... É para o visto. É o El Lord. Do Kenny. Basicamente. Do Kenny. É. Quem é? Não, não é o S. É só o Kenny S. Kenny. Ah, o S. Ok. Mas são só 16 skins. Ainda dá para encher muito o pote. Agora é para o pessoal. Tipo, se espechar, né? Era tão giro ganhar os potes, mano. São 3 potes num vídeo, pá. Que era uma coisa tipo, aí sempre acontece. Não sei se parar, mas o logo. O logo. Segura o pá logo. É. O Skinjoker está a ver diferente. Pelo simples facto. Que está uma cena qualquer vez. Acho que é o Sound St. Patrick's Day. Algo assim. Não tenho certeza. Pronto. Eu não percebo muito disto. Mas é que eu não sou. Estados Unidos. Ou algo do género. Mas. Aqui em Portugal não se esteja esta data. Por isso. Obrigado. Bem. Estamos quase nos 50 dólares. Para ir. Fiz. Chegámos aos 50, mano. Estamos com 43. Chegámos aos 50 era mesmo. Épico. Mas estou a ver que não chega. Só se temos um bocado de gasolina. Gasolina. Pronto. Por isso já. Vamos lá. Andam lá, mano. Come on. Vambora. 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 Não vai dar uma vitória, mano. Não. Não vai dar a vitória. Vai ser o cani a ganhar. Tinha que falar muito do nome dele, mano. Dê-lhe sorte. O cani já entrou com maior parabíso no fim e ganha, mano. What the fuck? Está tudo. Pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ok. Mais um grande vídeo de apostas do CS. Neste caso, não se esqueça de deixar o vosso mega like, ok? Conta o vosso grão de apoio. Vejo-vos no próximo vídeo. Montes likes aí. Fiquem bem. Abraço para todos. Aqui foi o Nete Mário. Fui. Boas apostas. Olá pessoal. 1, 2, 3. Let's go! 1, 2, 3. 3, 2, 2, 3. 2, 3, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 3, 4, 3. 2, 3.